Alô, comunidade! Câmara, canta, canta da vila! Solta o disco! Os livros de Vila Isabel! Noel, a presença do poeta! Ele vai baixar na velhina! Se um dia não, se eles já matem Com saudades perguntassem Por onde anda a Noel? Com toda minha pega e sua feria Paga na noite, no dia E vida pega e no céu Se o samba se curtir com a cabeça ao ré Tua presença sem ti Tua filha Isabel Com o centro todo a bebida Nem fui morrer ao hotel Mas sem vista presente Com a gente neste Noel E a carreira Com a auspício do poeta Naquele ano Da revolta da espada A sua vida Foi de notas musicais Vem em sambas Acabam carnavais Brincam em mortos Com erros de ladas Subi amor Sem ter conselho social Foi um grande 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 Quando o gênio descansou Quando o samba lamentou E eu ame de sabor Foi um grande Foi do nosso professor A lindaura solucou E a dama do cavalo Não dançou Viva a passagem 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 E a fantasia que se usa Na samba, vou me descer É a energia da nossa fila, Isabel É a energia da nossa fila, Isabel Se um dia na ordem está mais Quando o altar se entrar Eu vou te dar Por favor, a minha fé esconderia Para o último dia Vida bem no céu Se a samba confundir Uma matéria saudável Uma matéria saudável No ar de Isabel Você é boa, feliz Nem com o erro Mas ele está presente Com a gentilidade de valer Pior maneira Com a gente que vou errar Naquele ano Da igual a espada A sua vida Foi de nossa música Foi de nossa música Nunca capaz Brincar em nós Com o erro de filadas O dia E ela